Então, fala galera do YouTube, quem fala aqui é o Eli Edson, batica as costas aqui na parede aqui, já é falar batica as costas na costa, tá ligado? Mas hoje, gente, pra quem não sabe, eu tô trazendo muitos reacts aqui pra vocês verem, pra vocês assistirem, pra vocês darem seu comentário se você gostou ou não. E, mano, eu tô vendo que tá tendo uma visualização boa, mais ou menos, não sei, não é aquela visualização de, ah, 100 visualizações, ah, 250! Mas, gente, hoje eu vou tá trazendo aqui o react da evolução, vou tá reagindo aqui a evolução do Charlie Putty, mano, que ele tem aquela música Gente, mano, eu quero que vocês deixem muito like aí pra poder ajudar esse canal aqui a chegar a 300 inscritos, pra que like, mano, like, eu pedi no like, não vou pedir no inscritos não, tá ligado? Eu falei pra poder chegar a 300 inscritos, mas, gente, deixa o like, se inscreva no canal pra poder esse canal chegar a 300 inscritos ainda esse ano, cara, tem que chegar ainda esse ano, porque se não chegar esse ano, velho, eu desisto Talvez não Mas, gente, bora pra lá, é isso, bora reagir à evolução de Charlie Putty Ah, eu já aviso os navegantes aí, porque se não tiver som no react, ou é porque eu recebi copyright, que é direitos autorais, pra quem não sabe É, ou, é porque, é isso aí, gente, mas, se eu deixar o vídeo com som na parte do react, é porque eu não vou receber nenhum tipo de direitos autorais Porque eu acho que eu não vou receber, porque nesse tipo de vídeo que eu vou reagir, eu acho que não tem como eu levar direitos autorais Então, bora pro vídeo, chega de enrolação, bora Então, gente, chega de enrolação, nós vamos começar esse vídeo aqui em 5, 4, 3, 2, 1, e foi! Já vão se inscrevendo no Jill B, Bro Eu vou deixar aí o link da descrição do vídeo que eu tô reagindo, do canal Esse vídeo aqui do Charlie Putty, é porque antes de ele começar a ser cantor, ele tinha um canal no YouTube Antes dele seguir na carreira musical Aqui já é quando ele virou músico, já, bem no começo Tchau, tchau, tchau Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu quero que esse canal cresça bastante Então, pra isso, vocês tem que ir lá e deixar lá Porque eu quero que aquele canal bata 30 inscritos Então é isso, gente Esse foi o vídeo, valeu Quem fala aqui é o Lee Edson, o amigo de sempre Mano Lee Edson, na verdade É isso aí, valeu E aí Tchau.